Durante a madrugada desta sexta-feira, um homem identificado apenas como Romário foi morto por volta das três horas pelo próprio amigo no conjunto habitacional Daniel Berg, em Tailândia, nordeste do estado. De acordo com a polícia, o criminoso acusava o amigo de ter pego a quantia de mil reais emprestado e não ter devolvido. É, realmente, após o início das nossas operações, apesar de todas as fiscalizações, todas as revistas, todas as abordagens, existem aqueles crimes que, infelizmente, fogem ao nosso alcance e esse é um deles. Os dois amigos, né, até então, começaram a trabalhar numa casa no Daniel Berg, tá? E lá, pelas tantas horas da noite, um sentiu a falta de um dinheiro, tá? E desconfiou do outro. Foi aí que o conhecido por junho, enfiou a faca no companheiro lá, o conhecido por Romário e o mesmo veio a óbito. Infelizmente, a gente não tem o poder de adivinhar que isso vai acontecer. O acusado tentou fugir, mas foi perseguido pela polícia até a casa onde mora. Ele foi preso dentro do forro, onde tentava se esconder. A polícia civil foi chamada no local, foi feito o procedimento cabível e a guarnição saiu, retornou em Ronda. E logo após isso, recebeu uma outra denúncia que o acusado estaria próximo, como estaria na casa. A guarnição voltou no local e, para surpresa, escutou um barulho e o mesmo estava amaseado no forro da casa. O mesmo foi preso, conduzindo a delegacia para as providências cabíveis e já está à disposição da justiça e vai pagar pelo seu crime. É um crime solucionado já. Crime solucionado, que não satisfaz o nosso serviço, até porque o nosso objetivo é evitar que o crime aconteça. Quer queira ou quer não, vai mais o homicídio para a nossa estatística, isso não é bom. Mas, infelizmente, existem coisas que independem da polícia militar, independem de todo o sistema de segurança pública e, sim, dependem única e exclusivamente das pessoas que ali convivem. E, por isso, eu peço mais uma vez que vocês coloquem o nosso número, coloquem mais uma vez aqui na tela de vocês, repasse aos telespectadores, tá? Em qualquer situação, nós informem. Pode ter certeza. Esse fato se deu, por exemplo, foi três e meia da manhã e nós já tínhamos viatura, tínhamos guarnições na rua e sempre que somos acionados, a gente vai atender todo e qualquer tipo de ocorrência. E, mais uma vez, graças à população, tivemos êxito nessa ocorrência.